Olá! Mesmo a V100 Mandelo ainda não esteja disponível para vendas, inscritos já solicitaram um projeto de uma Big Trail com este novo motor. Então vamos aos detalhes! O motor mantém seus dois cilindros em V a 90 graus, mas teve uma grande mudança no cilindro e cabeçote, os quais foram girados a 90 graus. No cilindro, o escapamento sai pela lateral e não mais pela frente. No cabeçote, as entradas de ar e injeção de combustível não ficam mais aparentes como na V-85 e agora abriga o duplo comando de válvulas acionados por corrente. A caixa de marchas tem 6 velocidades, a embreagem é úmida com acionamento hidráulico, a transmissão final é por cardão e a refrigeração é líquida. O quadro é tubular em aço e o bem projetado monobraço oscilante deixa a visão limpa para a roda. A suspensão semi-ativa proporciona uma excelente maniabilidade em curvas e conforto em viagens. Os freios são brembo e a traseira indica que são dois pistóis na atuação. A suspensão semi-ativa proporciona uma excelente maniabilidade em curvas e conforto em viagens. A iluminação é full LED com luzes de curva. Espero que tenham gostado do projeto. Comentem aqui no Youtube qual customização vocês gostariam de ver aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.